És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que advirou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me custar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que advirou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem me buscar Ele vem me buscar Em breve Jesus Em breve Jesus Jesus no céu vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja será revelada No pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será revelada Jesus No pisca de olhos acontecerá Acontecerá IESÚ 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 IES IES Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Mas a Igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Yeshua O Messias Aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias Aguardado Ele vem me buscar Ele vem Ele vem Ele vem buscar a sua igreja Ele vem Então levante as suas mãos E adore porque Ele vem buscar a sua igreja Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Mas a Igreja Será arrebatada Sem pisca de olhos Acontecerá Mas a Igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Jesus Acontecerá Yeshua 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 O Messias Aguardado Ele vem me buscar Ele vem Ele vem Yeshua 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 O Messias Aguardado Ele vem Ele vem me buscar Oh! 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 Obrigado.